Oi, 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 gente linda! Tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula. Hoje a nossa aula será de... Escola da Inteligência. Lembrando que estamos administrando as atividades da melhor maneira possível. Então vamos lá? Na aula passada da Escola da Inteligência, a gente aprendeu sobre a história da Sassá, que era uma uncinha muito determinada. Ela não sabia nadar, então ela insistiu, ela insistiu até que ela conseguiu, né? A Prof. Carol falou que a gente tem que ser assim. Lembra que a Prof. Carol falou do exemplo da bicicleta, por exemplo, que a Prof. Carol não sabia e a Prof. Carol tentou, 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 caiu no chão, machucou, levantou, até que a Prof. Carol conseguiu aprender a dar de bicicleta? Vocês também devem ter desenhado alguma coisa aqui de determinação também, né? Na postila de vocês. Agora a gente vai conhecer a história da Sassá, uma uncinha muito nervosa. Vamos conhecer essa história e ver o que ela reserva para a gente? Vamos lá? Segunda lição, parte B Sassá, uma uncinha muito nervosa Sassá amava aprender coisas novas Era observadora, gostava de treinar e superar suas dificuldades Mas também tinha características não saudáveis que precisavam ser corrigidas Ela era nervosa, não podia ser contrariada Fico furiosa quando não me obedecem! De vez em quando, dizia aos berros para as outras oncinhas Saiam da frente! Hoje estou nervosa! Não mexam comigo! Sassá era muito impaciente, ansiosa e mandona Seus comportamentos eram um problemão para quem convivia com ela Certa vez, por nadar muito bem, foi convidada pela sua professora a ensinar outras oncinhas a nadarem Perdeu a paciência logo de cara Você é muito mole! Ah não, errou outra vez! Ah, vai rápido! Estende a pata direita primeiro! Não! 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 Essa era a esquerda! Eu estou falando a direita! Você não tem jeito! Algum amigo ou amiga já perdeu a paciência com você? Ao invés de te dar força, te deu insegurança? Tentem imaginar a cena Sassá na margem de um rio lindo Dando broncas, rugindo e causando mais medo do que ajudando suas amigas E ela continuava Você me deixa louca! Não é desse jeito! Primeiro encole as patas e depois solta o corpo! Não é assim! Você fez tudo errado de novo! Algumas amigas até choraram Ah, tenha paciência comigo, Sassá! A jovem onça, quando ficava nervosa, se esquecia que cada ser tem sua beleza e suas próprias habilidades Ao ver sua irritação, a professora de natação falou Calma, Sassá! Cada aluno é único! Há coisas que algumas pessoas aprendem com mais facilidade e outras com mais dificuldade Cada um tem sua maneira de compreender a vida e senti-la E quem ensina precisa conhecer uma palavra mágica De repente, ao ver uma das suas amigas chorarem, Sassá caiu em si Percebeu que exagerou, que ofendeu quem mais precisa de seu carinho e compreensão Embora nervosa, reconheceu seu erro O mundo não pode girar em torno de mim Preciso me controlar, respeitar o tempo de vocês Afinal de contas, errei muito antes de aprender E em seguida, fui até cada uma das suas amigas As abraçou e teve a coragem de dizer Desculpe-me Emocionadas, elas fizeram uma festa Pois agora iriam aprender sem medo a arte de nadar Afinal de contas, ninguém nasce sabendo as coisas mais importantes da vida Lute por aquilo que você ama Tenha paciência e coragem Para os seus sonhos alcançar Se as dificuldades encontrar Não pense jamais em desistir Pois se lutar Você vai conseguir Lute por aquilo que você ama Então vamos pensar sobre a história Por que será que a Sassá era tão estressada? Por que ela não tinha paciência? Ela não tinha paciência de ensinar as amiguinhas dela Por exemplo, quando ela aprendeu a nadar A professora dela teve paciência com ela Ela também teria que ter paciência para ensinar As amiguinhas dela a aprender a nadar As olininhas dela, né? Quando a gente vai ensinar A gente tem que ter paciência Quando a gente está bravo Quando a gente está irritado com alguma coisa A gente tem que parar Respirar um pouquinho Porque as pessoas não têm culpa De quando a gente está estressado De quando a gente está bravo As pessoas não têm culpa Então a gente tem que sempre Então a gente tem que sempre Pensar no outro Porque provavelmente se fosse a Sassá No lugar das amiguinhas dela Ela também ia ficar triste, né? Como as amiguinhas Como as aluninhas dela Ficaram tristes Quando alguém grita Quando alguém é estressado Quando alguém é bravo com a gente A gente também fica magoado Então a gente tem que parar Respirar Se acalmar Para daí a gente poder falar alguma coisa Não falar as coisas Quando a gente está estressado Quando a gente está sem paciência Certo? A gente tem que estar sempre Se colocando no lugar do outro Porque A gente tem o direito De estar nervoso A gente tem o direito De estar bravo com alguma coisa Mas a gente não tem o direito De magoar as pessoas Com quem a gente vai explodir A nossa raiva Por exemplo Ai, a mamãe ficou A mamãe me xingou A mamãe me apoiou de castigo Porque eu estava Ah, eu estou bravo Porque meu amiguinho Pegou o meu brinquedo Sem pedir para mim Você tem o direito De estar com raiva Mas não te dá o direito De ser grosso De magoar o seu amigo Então você tem que ir Conversar Explorar a sua habilidade Saudável Que é ter paciência E falar para ele Que você não gostou Por exemplo Porque ele pegou O seu brinquedo Sem pedir A gente resolve as coisas Na conversa A gente não resolve as coisas Gritando E deixando as pessoas magoadas Agora vocês vão ter As partes De estar desenhando E escrevendo O que você desenhar Pense em uma situação Em que você ficou nervoso E soube se controlar Depois escreva Sobre essa situação Ou faça um desenho Que represente Quando você ficou nervoso E soube se controlar Ah, por exemplo Algum amigo seu Te empurrou E na hora Você ficou irritado Mas você conseguiu Se controlar Essa, por exemplo É uma sugestão Mas tem outras coisas Que vocês podem estar desenhando Agora pense em uma situação Em que você ficou nervoso E não soube se controlar Escreva sobre essa situação Ou faça um desenho Que represente Alguma vez que você brigou Com o seu papai Com a sua mamãe Alguma vez que você brigou Com algum colega Que você não soube se controlar Que você deixou alguém magoado Vocês vão desenhar aqui E no terceiro Vocês vão fazer Diferente Imaginar uma situação Que pudesse deixá-lo nervoso E o que você poderia fazer Para se controlar Escreva sobre ela Ou represente-a por desenho Alguma situação Que pudesse te deixar nervoso E que você poderia O que você poderia fazer Para se controlar Com essa situação Que te deixou nervoso Então vocês vão imaginar E estar realizando o desenho Ou a escrita Bom A nossa aula de escola De inteligência Fica por aqui A Prof. Carol Espera que vocês Tenham entendido Como é importante A gente ter paciência Para a gente não magoar As pessoas Como é importante A gente ter paciência Para fazer bem Para a gente Para a gente não ficar Com o coração doído Quando a gente magoa alguém Tá? A Prof. Carol Espera que vocês tenham entendido Um super beijo E até a próxima aula De escola da inteligência E até a próxima aula De escola da inteligência E até a próxima aula A gente ter que ir Como com a gente Esse sou